Jace Santos Olha só quem tá de volta Curtindo os meus stories Postando em direta Marcando a localização De onde vai Interagindo nos stories Só pra ver quem cai Já faz tempo que tu vive Me cercando Indo nos lugares onde eu ando Seguindo os meus amigos Pra saber de mim Toda vez que você volta É assim Nem vem com essa desculpa De que estava louco E que nascemos um pro outro E tenho certeza Que também sinto saudade Porque se você quiser saber Mesmo a verdade Vou te dizer Que se foda E se ama o vagabundo Que volta depois de rodar o mundo E vai embora Depois que me tem na mão Não aceito mais essa situação Você nunca vai me levar a sério Me usa só pra alimentar seu ego Eu não aceito mais essa situação Melhor ficar sozinha aqui na tua mão Aceita, não pertenço mais à tua coleção Seja assim Já faz tempo que tu vive me cercando Indo nos lugares onde eu ando Seguindo os meus amigos Pra saber de mim Toda vez que você volta É assim Nem vem com essa desculpa De que estava louco E que nascemos um pro outro E tenho certeza Que também sinto saudade Porque se você quiser saber Mesmo a verdade Vou te dizer Que se foda Esse amor vagabundo Que volta Depois de rodar o mundo E vai embora Depois que me tem na mão Não aceito mais essa situação Você nunca vai me levar a sério Você nunca vai me levar a sério Me usa só pra alimentar seu ego Eu não aceito mais essa situação Melhor ficar sozinha Que se foda Esse amor vagabundo Que volta Depois de rodar o mundo Eu não aceito mais essa situação Você nunca vai me levar a sério Me usa só pra alimentar seu ego Eu não aceito mais essa situação Melhor ficar sozinha aqui na tua mão Aceita Não pertenço mais A tua coleção Não pertenço mais essa situação Que se foda Esse amor vagabundo Que volta Depois de rodar o mundo E vai embora Depois que me tem na mão Não aceito mais essa situação Legenda por Sônia Ruberti